Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje, gente, eu tô aqui, gente, com a Chloe do Kitsand Né, gente? Porque, gente, hoje é sábado e eu vou fazer, gente, o almocinho dela Aí depois, gente, assim que ela comer tudo, a gente pode, gente, pedir no hambúrguer E aí, gente, vai ser do McLunch feliz O McDonald's, gente, que ela sempre me queria, gente Gente, mas ela me pediu tanto que eu vou levar ou eu vou pedir aqui em casa, né? Eu acho, gente, que eu vou pedir aqui em casa porque, gente, tá lotado lá Então, gente, eles entregam rápido, né, gente? Então, gente, eu vou pedir, né? Ou eu tenho o telefone deles, né? Eu tenho, gente, o iFood dele, mas... Só que eu vou pedir, gente, o McLunch feliz pra ela Que ela sempre queria, né, Chloe? Com um brinquedinho também Mas primeiro, gente, eu vou fazer o papazinho dela Enquanto isso, gente, ela fica aqui na cama esperando o papazinho dela, né, Chloe? Sim! Eu tô com fome, quero papar Eu vou papar tudo que eu vou comer um hambúrguer Tô até com vontade já, babai Tá bom, filhinha, então você vai ficar aqui Ó, aqui com o seu bubuzinho Enquanto isso, a mamãe faz o papai Toma aqui o seu bibi E a mamãe vai lá, tá? Toma, bibi Tá bom, mamãe, pode ir lá Pronto, gente, eu já tô aqui na minha cozinha Eu até, gente, trouxe esse pratinho Né, gente? Eu até trouxe o pratinho aqui Agora, gente, eu vou preparar a comidinha dela Eu também, gente, vou... Vai ter batata também no almoço, né? Mas eu vou fazer, gente, pra ela só um pouquinho Porque, gente, ela vai comer no longe, né? Pegar aqui, gente, a batata Palito Pegar aqui, gente Ó, eu fiz hoje, gente Como vocês sabem, gente Como vocês viram, eu fiz um short, né? E ela, gente, vai comer arroz com ervilha Com cenoura E também, gente, ela vai... E também, gente, ela vai tomar esse refrigerante Esse refrigerante aqui, né? No lanche, gente, também veio, né? Eu também E eu vou... E ela também vai tomar isso Né, gente? Pronto, gente, já peguei as panelas lá na cozinha, né, gente? Na cozinha da minha mãe Que tem uma caixa cheia dos meus brinquedos Então, né, gente? É... Aí aqui, gente, vai estar A... Batatinha E aqui, gente É... O arrozinho Vou pegar aqui, gente Lá o óleo Pra fritar Aqui, gente Porque... Tá assim, gente Porque tem um... Tem um bico de mamadeira aqui, né, gente? Olha Agora, gente Eu vou colocar aqui Aí, gente, tem o tramo gema E o marshmallow Colocar aqui, gente Logo na panelinha Aqui Aqui, gente Tá a panelinha do arroz Voltei, gente Que eu ia pegar um garfinho Pra mexer, né, gente? Agora, gente Vou colocar o arroz Pronto, gente Já peguei o arroz Lá na cozinha Agora, gente Eu vou deixar aqui Ele Ele aqui, gente Na panelinha E agora, gente Vou pegar a batata E colocar Mas aquele bem pouquinho, gente Eu só vou colocar duas batatinhas Na verdade, gente Eu não vou colocar duas, não Eu vou colocar As que eu fiz de papel Peraí, gente Que cai aqui Pra gente Eu acho que eu vou colocar Nessas mesmas Agora, gente Eu vou Deixar aqui Mas primeiro, gente Eu vou Colocar Colocar Uns legumezinhos Aqui, né, gente? Aqui, gente Tem essa saladinha Eu vou jogar aqui Né? Né, gente Agora eu vou mexer Até dar o ponto Mas eu vou deixar aqui Gente, no fogo Né, gente? Enquanto isso, gente Arruma a Chloe E quando ficar pronta Eu vou mostrar a vocês Chloe Filha Vamos trocar a roupinha Pra papá Daqui a pouco O papá já vai Tá pronto Então vem logo Vem logo aqui Que eu vou Trocar a sua roupinha Aqui, gente Eu vou trocar a roupinha Dela Aqui Como vocês sabem, gente Eu troquei a fralda dela Vou tirar, gente O sapatinho Também Né, gente? Peraí Tirar Peraí Gente Meu Deus do céu Tá muito Difícil a gente tirar Olha aqui Olha isso, gente Ui Ui Meu Deus Do céu Meu Deus do céu Olha isso, gente É a meia, gente Dela Peraí, gente Que eu coloquei Mão na câmera Se querer Tirar aqui Gente Olha que pezinho fofo Agora, gente Vou Colocar aqui Agora, gente Vou tirar Os prezinhos Do cabelo É o lacinho, gente Que vem com a Luna Com a Luninha, né, gente Vou tirar Do outro Esse aqui Olha, gente Lacinhos Vou tirar a roupinha Dos três Três Então, gente Já tirei a blusinha A blusinha não A calça, né, gente Agora, gente Vou tirar aqui Aqui, gente A fraldinha dela, gente Vou até mostrar Pra vocês Que não tá com xixi Né, gente Agora, gente Vou colocar O vestidinho Um, dois, três E Olha, gente Que vestido lindo, gente Parece pequeno Parece pequeno, gente Esse vestidinho aqui Mas não deu certinho Nela, gente Olha isso Olha que coisa fofa, gente Agora, gente Vai arrumar esse cabelinho Porque, gente Olha isso Tá todo Ela tá toda descabelada, né Pronto, gente Já peguei a escovinha, gente Do Artuzinho Agora, gente Eu vou pentear o cabelinho Olha, gente Que linda Que ficou Já pentei o cabelinho dela Agora, gente Eu vou ficar aqui, né, gente Que o papazinho dela Já tá pronto Agora, gente Vou ver lá Se o papazinho dela Aí sim Se ela comer tudo Vamos pedir Um back lunch, gente Quer bebê? Minha mamãe Tá bom, filha Então fica aqui Eu vou trazer a Minnie Pra você Tá, gente Tá, filha Olha isso, gente Como vocês sabem Ela ama a Minnie, gente Agora, filha Fica aqui brincando E com a Twisha Eu vou ver o papá, tá? Tá bom, mamãe Pode deixar que eu não vou sair da cama Então tá bom, meu amor Fica aqui brincando Com a sua Minniezinha, tá? Tá bom Olha, gente Eu vou deixar A batatinha, gente Já tá pronta Então eu vou desligar o fogo Agora, gente Eu vou ver o arroz O arrozinho O arrozinho, né Vou deixar só mais um pouquinho Enquanto isso, gente Eu vou mexer aqui Aqui, gente Eu vou mexer Só pra ele dar no pão Tá, tá Tá Tá, tá 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 Aqui, gente Tô mexendo aqui Só que ele, gente Já deu ponto Então eu vou desligar Eu vou ver, gente Se a Chloe tá lá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Agora, gente Vou colocar a comidinha, gente No pratinho aqui, gente Ó O arrozinho com tomatinho Ser de coisinhas saudáveis Ó, gente Que delícia Vou colocar mais Vou colocar mais arrozinho Que ela ama, gente Arroz Ó, gente Tem até cenourinha Ela ama, gente Cenoura Já coloquei, gente No prato Agora a gente tem Vou colocar a batata E agora a gente Vou chamar ela Pra ela papar Ah, que linda Já brincou, né Agora é hora do papar Vem, já brincou Fica aí que eu vou trazer O seu papar, tá Tá bom, mãe Olha, gente Como é que ficou O papazinho dela Ficou direitinho, gente Acho que ela ama Papar Esse papar, gente Já tô ouvindo um cheirinho E tô escutando alguém Falar papá Deve ser a mamãe Papá Hora do papá Olha esse papazinho Batatinha e arrozinho Com tomate, cenoura Com saladinha, tá Ai, que delícia Eu amo Pode me dar tudo Que eu vou comer tudo Então tá bom Comer batatinha Batata boitosa, mamãe Agora temos um arrozinho Toma Nossa, que delícia Eu quero mais Então toma aqui Filha O seu papar Que tá muito bom Olha Essa cenoura Tá muito gostosa Filha Prova Você que você ama cenoura, né Você é a rainha da cenoura Nossa É muito bom É muito bom O seu papar Viu, mamãe Comer batata Hum Tá gostosa, hein Gente, ela já comeu Uma batatinha Agora a gente Vou dar A outra batatinha Pra ela Olha O aviãozinho Hum Nossa, mamãe Que gostoso Hum Vou comer toda hora Não pode Comer toda hora Olha, gente Ela já comeu Toda a batata Agora, gente Eu vou dar O arrozinho Pra ela Pegar aqui, gente O arroz Come arrozinho Filha Olha o aviãozinho Hum Tava muito bom O seu papar Gente, vocês não viram Eu já liguei, gente Pra eles E agora, gente Eles estão entregando Enquanto isso, gente Eu vou colocar Rui lá na cama Enquanto isso, gente O lanche não chega Enfia pra cama Agora, filha Fica aqui quietinha Que eu vou ver Se o anjo Chegou, tá? Tá bom, mamãe Pode deixar que eu vou ficar Bem quietinha Então tá bom Pronto, gente O lanchezinho Gente, dela Já chegou Aê, mamãe Me dá uma batatinha Minha filha Brinquedinho Brinquedinho Batatinha Coca-Cola E esse é o hambúrguer Uhul E dá tudo, mamãe Nossa, que refrigerante bom Um hambúrguer Um hambúrguer Um hambúrguer Vamos só a coquinha Acabou Aí, acabou Agora, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muitos beijos E se inscreva Pra não perder Mais nenhum vídeo Tchau Tchau